E aí rapaziada do canal, esse aqui é um vídeo de Among Us, o meu nome é Alisson e eu vou ensinar para vocês como jogar. Primeiro, eu vou entrar aqui no online, aqui você vai escolher seu nome, meu nome eu fiz meu nome mesmo, eu vou entrar aqui, ó tem jeito de escolher vários mapas, impostores, você pode criar a sala aqui, ou você pode entrar em alguma que já foi criada, vou escolher os mapas, aperta aqui nesse verdinho, vai sair desse mapa, agora você escolhe, vou entrar nessa, vou entrar no cocô, entrei nessa sala, aqui se mexe tropa, tá vendo, esse daqui você se mexe, esse daqui você pode trocar suas esquinas, esse computador, ele é muito show da hora, esse jogo tropa, tá começando a partida. Rapaziada, eu saí como impostor, agora vai começar o show, ó esse mapa aqui é diferente de alguns, esse mapa aqui é bom, mas bora lá, ó, em kill, você pode matar os caras, eu posso fazer sabontagens, e os caras podem me denunciar, se eles virem eu matando alguém, por isso, ó, eita, todo mundo tá aqui, rapaz, eu tenho que correr, rapaz, cadê esses caras? Ixi, um dos meus parceiros já matou alguém, eita, já morreu, eita, um dos meus parceiros morreu, morreu, vou falar foi o roxo, pronto, foi o roxo, pronto, foi o roxo, vamos ver, só vão acreditar, vou votar no roxo, tropa, vota aí, esse segundo aqui tá mostrando, tropa, mas tem que expulsar alguém daqui, tem alguns minutos, ó, todo mundo votou no roxo, ó, não, mano, era pra ter votado nele, daí não era impostor, mano, dois impostores reinam, ó, vou matar alguém aqui, rapaziada, vou matar alguém, rapaz, seu, esses caras estão aqui, ó, vou tentar matar alguém, só, espera, não sei, espera, caçando alguém aqui, rapaziada, nossa, o que que é esse cara? matei um, vitória, nosso time tropa, viu, matei o cara, veio me esconder, mas, foi, consegui matar, três minutos de vídeo, pronto, agora vamos de novo, próxima partida, rapaziada, vou escolher aqui, oiz vermelho, pronto, 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 tropinha, isso daqui, vamos ver, rapaziada, eu vou sair, sair, não sou impostor, você não é impostor, tropa, você tem que achar aqui o impostor, saber quem é o impostor, aqui eu vou na câmera, lista, tem muito cara aqui, o que que eu vou usar? vem, vou usar esse daqui, ah, mano, eita, o nosso morreu, nosso parceiro, não descobri quem é, rapaziada, eu acho que o impostor é o, eu acho que é o, marrom, vamos chutar nesse, não, vamos chutar ainda não, vamos ver, olha, eu não vi ninguém, eu também não, vamos votar no, vou nesse preto aqui, aí eu votei nele, será que é ele, eu tô desconfiado, já deu, tava me seguindo antes, três impostores reinam, nossa, mano, cadê o, ai, céu, vamos aqui, O troco eu acho que é esse Vamos ver Ixi, era o azul mesmo, rapaziada Olha aí Sabia, mano Eu votei no impostor Tava suspeito desses dois, rapaziada Então nós perdemos, tropa Esse daí é o vídeo Deixa nos comentários aí o que vocês acharam Tamo junto, é nóis